Olá, eu sou a Kiko e agora nós vamos para a terceira dica, né? Mas antes disso eu quero saber como que foi a semana, como foi as dicas anteriores. Postem pra gente, pra gente repostar e mostrar para os nossos seguidores, tá bom? E agora eu tô aqui com a nossa querida personal organizer, Lelene Bombeia, que ela vai para a terceira dica. Confira! Olá, e hoje a gente vai dar a dica de dobra, dobra de bode. Então a gente vai fazer o bode manga longa e o bode manga curta. E é como a Kiko falou, se você colocou em prática aqui as dicas, alguma das dicas que nós demos, poste pra Kiko poder compartilhar com outras pessoas também, com outras mamães, porque o pessoal gosta muito de ver que realmente as dicas foram úteis e que é o que a gente quer aqui, né Kiko? Sim, sem dúvida. A gente quer passar dicas úteis pra vocês. Então mostrem pra gente através do Instagram no arroba.assistate.com.br Então nós vamos mostrar as dobras do bode, bode manga longa e bode manga curta. Então esse é o manga longa. Então a gente sempre passa, viu gente? A mão na peça. Deixar bem esticadinho. E aqui a gente vai centralizar o gabarito. A gente tá usando um gabarito, né? Pra que fique realmente, como eu falei pra vocês, todas as peças exatamente do mesmo tamanho. Se você não tiver um gabarito em casa, como este, improvise. Então você pode usar um papel firme e improvisar e usar de acordo com a medida que você quer fazer a dobra. Então vamos lá. Puxamos de um lado, segurando o gabarito. No caso esse que tem manga longa, a gente traz pro comprimento da peça. Continua segurando aqui, tá? Do outro lado a mesma coisa. Puxa. E estica aqui no comprimento. Aqui, ó. No caso esse é um bode bem grande, tá? Então a gente vai trazer até em cima. Eu deixei abertinho porque facilita pra mamãe na hora da troca. Então, se você quiser fechar, ok. Mas aí você vai ter que ter o trabalho de abrir na hora de trocar o bebê. Como a mamãe, às vezes, já sai do banho, tem que trocar rapidinho o bebê, porque ele muitas vezes quer mamar, né? Tá cansado ali, dá aquela relaxada. Então ele quer ser trocado rapidinho. Então eu já prefiro deixar aberto. E aí a gente vai tirar aqui o gabarito. E a altura também é você que vai definir, tá? No caso, como esse é um bode bem grande, ele ficou bem gorducho, olha. Então a gente pode deixar mais alto. E aqui no caso a gente pode usar. Vou usar aqui o cestinho, mas a gente também pode usar, como já mostrei anteriormente, as colmeias ou colocar também na gaveta nesse formato aqui, um atrás do outro. Então eu vou deixar aqui do lado e eu vou fazer agora manga curta pra gente colocar ali. Só pra gente ver como é que fica. Então esse é um bode manga curta e esse é um bode bem pequenininho. Vai ser já bem menor. Então a gente, ó, puxou de um lado, esticou o comprimento do outro também. Lembrando que a gente vai centralizar aqui, ó, na golinha. Então eu vou fazer novamente só pra gente se atentar a isso. Bem certinho, pra que fique bonito depois. Então aí aqui a gente vai, vou trazer essa parte. E depois aqui a gente vai dobrar mais uma e duas vezes. E a gente acerta e ele vai ficar assim. Tá? E aí a gente pode colocar do mesmo jeito. Pra vocês verem, só pra gente ver a diferença, aqui eu deixei ele mais alto, aqui mais baixo, mais lá. Isso, gente, é de acordo com o que você deseja, com o espaço que você tem. Então no caso esse, se eu quiser deixar ele mais alto e colocar em cascata, ok. Então fica a seu critério. Mas a dobra, pra que fique toda certinha, tem que usar o gabarito ou essa forma que você pode improvisar. Vai ficar bem bonito na sua gaveta, bem prático. Lembrando que o ideal é que você separe cor tamanho pra facilitar realmente o seu dia a dia. E se você conseguir deixar organizado por cor, vai ficar ainda mais bonito. Se você gostou da dica, aproveite e compartilhe com outras pessoas. E aí E aí E aí E aí